Olha isso pessoal, a quantidade de fumaça e fuligem vindo na câmera do drone, olha isso Olha que céu estranho pessoal, tudo acinzentado, você mal consegue ver lá no horizonte Tudo isso pessoal é fumaça, pois é Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo aqui no canal do Ed E hoje eu quero mostrar para vocês uma coisa bem chata pessoal Uma coisa que tem tirado a paz e causado transtorno a muitos moradores de muita região pessoal Inclusive aqui no interior de São Paulo, inclusive na cidade Coisa que não era para estar acontecendo, mas está acontecendo na cidade Olha pessoal, estou aqui na cidade americana Você está vendo ali no horizonte, ali na frente Uma empresa enorme, mas aquela empresa ali está do lado de Limeira Não está do lado daquela americana Aquele rio que você está vendo ali é o rio Piracicaba Que divide ali as duas cidades Então eu estou aqui do lado de Americana E aquela empresa enorme, gigantesca ali está do lado de Limeira Então o meu intuito aqui não é mostrar aquela empresa Mas sim ir naquela direção daquela fumaça onde você está vendo ali Pessoal, tem acontecido muitas queimadas Tanto no interior de São Paulo e muitas outras regiões E a gente está acostumado a ver essas queimadas mais lá pelo lado do Pantanal, Mato Grosso Onde existe uma imensidão de floresta nativa lá, etc Mas aqui na cidade não era muito normal para isso acontecer Então isso está causando muito transtorno na vida dos moradores Porque as pessoas chegam em suas casas e estão cheias de fuligens Cheirando fumaça, roupa nos varais Estão fedendo fumaça Então vamos dar uma olhadinha ali Estava aqui passando por aqui E as pessoas estavam terminando de limpar as suas casas De uma queimada muito grande do dia anterior E começou essa nova queimada aqui Olha, dá uma olhadinha Dá uma olhadinha do lado esquerdo, desse mesmo terreno aqui Nota que já teve uma outra queimada aí Que não é de hoje, do dia que eu estou filmando E sim de um outro dia Ou seja, não dá para acreditar que é uma queimada involuntária Que começou do nada, que começou sozinha E eu sei que toda essa fuligia que você está vendo aí E toda essa fumaça que você está vendo aí na frente da câmera do drone Olha a quantidade Tudo isso está indo para as casas das pessoas Isso está sujando a casa das pessoas Olha, desse lado aqui Olha como tem mato deitado ali Sei lá, se é a cana O que é isso aí que está deitado ali Mas tudo isso está indo para a casa das pessoas Estão sujando a casa das pessoas As pessoas que têm problemas respiratórios Idosos, crianças Até animais estão sofrendo com esse monte de fumaça aí Com essas fuligens Ou seja, é uma total falta de empatia ao próximo Olha isso, pessoal Não sei se isso aí é uma propriedade particular Porque parece que tem algumas cercas ali Mas se for, é muita irresponsabilidade do proprietário E a gente acha que essas coisas a gente só vai ver pela televisão? Não Está pertinho da gente, inclusive na cidade, pessoal Coisas que não eram para estar acontecendo Mas estão acontecendo E aí, o que a gente sugere? Que quando você vê alguém fazendo esse tipo de coisa Que você denuncie Eu sei que muitas das vezes As autoridades não fazem nada a respeito Mas denuncie Denuncie sim Olha a quantidade de fuligem Que está vindo aqui na câmera do drone Olha a quantidade de fumaça Tudo isso está se espalhando pela cidade Estamos vivendo tempos muito secos Tempo onde está afetando a saúde de muita gente E essas pessoas que fazem essas queimadas Estão contribuindo Contribuindo pela má saúde das pessoas Contribuindo pelo mal que as pessoas estão sofrendo Com o problema respiratório Entre outras coisas Olha, vou fazer um panorama aqui da cidade Para você ver É uma cidade muito bonita, pessoal Mas que tem sofrido com essas queimadas Tem sofrido com as pessoas Que sem noção Igual essas aí Que ficam botando fogo E eu estou a quase um quilômetro de distância Daí E as fuligens estão caindo na minha cabeça aqui A fumaça está cobrindo quase toda a cidade ali Já não basta empresas Que fazem com que a cidade fique em mau cheiro E tem as fumaças também Aquele ali é o Rio Piracicaba Poderia ser uma imagem bonita do Rio Piracicaba Aquela dali Mas a fumaça está cobrindo inteira Olha para você ver o quanto está queimando E provavelmente o quanto mais vai queimar ainda Olha, tem casas ali do lado Tem caminhões parados lá Ou seja Não dá para acreditar que é um fogo que começa do nada Será mesmo? Põe aí nos comentários Põe aí que eu quero saber a sua opinião sobre isso Você acha mesmo que esse fogo aqui começou sozinho? Que ninguém colocou ele? Põe aí que eu quero saber a sua opinião a respeito disso Esse foi um vídeo bem rapidinho pessoal Só para registrar a minha insatisfação E a insatisfação de muita gente aqui Que está em volta dessa fumaceira Dessa quantidade de fuligem aqui E eu vou deixando vocês aí com as imagens da cidade americana Que poderia ser muito melhor Se essa fumaça não estivesse na frente Fiquem com Deus Um abração a todos aí E até o próximo vídeo pessoal E até o próximo vídeo pessoal